Uma mulher é suspeita de dopar homens e depois roubar o dinheiro deles. Ela foi presa pela polícia. Acompanhe. Ana Lúcia Costa tem 47 anos e, segundo a polícia, usava sites de relacionamentos na internet para atrair as vítimas. Mas, ao contrário do que muita gente poderia imaginar, no perfil dela, nada de fotos sensuais. A mulher, que se apresentava como solteira, agia com descrição. Ela sempre vinha com conversa de namoro sério, falava que estava desempregada, passando necessidade. Então, aí a gente vai se envolvendo, conversando. O homem, que não quer ser identificado, afirma que, ao chegar na casa da mulher, que aparece na foto, aceitou tomar uma cerveja. Já veio com ela aberta, né? Conversando com ela e tomando. Aí acabou a primeira cerveja, ela perguntou se eu queria mais e falei assim, pega mais uma. Aí, quando ela levantou, que ela foi buscar, eu fui junto. Aí chegou, peguei a outra na mão, quando eu ia voltando, aí já deu um apagão. Aí já não lembro de mais nada. Seis vítimas já registraram boletim de ocorrência na delegacia. Mas a polícia não descarta a possibilidade de existirem mais vítimas, inclusive em outras cidades. Aqui, ela costumava atrair os homens para a casa dela e os dopava, colocando remédio em bebidas. Depois, de posse dos cartões bancários e do dinheiro das vítimas, ela ia às compras. Ao cumprir os mandados de busca e apreensão expedidos pela justiça, a polícia encontrou na casa da suspeita vários objetos supostamente comprados com o dinheiro das vítimas, como este jogo de panelas e o fogão. Tudo zerado também, todos os objetos novos. Inclusive, dá para ver aqui, está com plástico ainda. Não foi utilizado. Os investigadores também apreenderam cerca de 700 reais em dinheiro e diversos utensílios de cozinha, objetos de decoração e duas TVs. Vários frascos de um medicamento, que ela supostamente usava para dopar as vítimas, foram encontrados escondidos em um armário. Todas essas pessoas já foram ouvidas, realizaram um reconhecimento formal dela. Nós também fizemos a colheita de imagens de câmera. Temos documentos que comprovam que ela comprou, ela fez compras de eletrodomésticos e de gêneros distintos. Inclusive, até utilizando o próprio CPF dela, com cartão de crédito de outras pessoas. Então, assim, está bem tranquilo. O conjunto probatório que foi formado até o momento é suficiente, é seguro para apontar que ela realmente praticou esses crimes. A mulher nega que tenha praticado os crimes. Segundo o advogado de defesa, ela afirma que conhecia as supostas vítimas e que teria sido presenteada por elas. No primeiro momento, ela fala que, de fato, ela teve relacionamento com essas pessoas, mas que essas compras, inclusive, uma das vítimas, ela falou que já entrou com a ação contra ela, uma ação cível, buscando ressarcimento desses bens. E que esses fatos foram todos consentidos por elas. As compras é que ela pediu o nome emprestado e a pessoa, simplesmente, pelo contato que tinha com ela e pela confiança, essas pessoas passaram a autorizar essas compras. Mas que não houve nenhuma violência imprópria, conforme narra a investigação, em relação a essas vítimas. Ana Lúcia foi indiciada por roubo e estelionato. Ela está presa temporariamente, mas as investigações continuam. Nós temos ainda que verificar se outras pessoas foram vítimas e, a princípio, sim. Existe um número indeterminado de pessoas. Inclusive, surgiu mais um fato agora, uma pessoa que não tinha registrado, depois de ter visto as reportagens, acabou comunicando a nós, por telefone, que também foi vítima. Então, nós precisamos identificar se houve mais vítimas, identificar também quem são os proprietários dos objetos que foram apreendidos. Precisamos encontrar com essas vítimas e restituir os objetos, além de colocar o maior número de casos no inquérito policial para que ela seja responsabilizada por tudo que efetivamente praticou.